O INSS pode cancelar o meu benefício sem me avisar? É possível o INSS simplesmente cancelar o benefício sem avisar o segurado? Fique por dentro das regras sobre esse assunto através deste vídeo. Venha comigo e entenda melhor. Meu nome é Rodolfo Acadroli, eu sou advogado, especialista em direito previdenciário e sócio aqui da Acadroli e Maruane Advogados, escritório digital de advocacia. Obrigado a você que está me assistindo e se for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever aqui do canal e ative o sininho. Caso tenha alguma dúvida ou queira conversar sobre o seu caso específico, clique no link da descrição que eu ou uma das minhas colegas especialistas aqui do escritório entramos em contato com você sem compromisso. Acadroli e Maruane Advogados, escritório digital de advocacia. A sua satisfação é a nossa. Mas vamos lá, antes de mais nada, por qual motivo o INSS pode cancelar um benefício? O INSS pode cancelar o benefício em caso de falecimento do beneficiário, quando quem recebe o benefício deixa de ter esse direito, ou quando há fraude para conseguir o benefício. Quando o INSS identifica algumas dessas situações, ele pode sim cancelar o benefício. Porém, esse cancelamento exige algumas regras. Não pode ser feito de forma arbitrária. Caso o faça incorretamente, o INSS é obrigado a liberar o benefício até cumprir o procedimento padrão. Afinal, o INSS pode cancelar o meu benefício sem me avisar? Negativo. Antes de tudo, é preciso abrir uma investigação. Ou seja, uma revisão, um processo administrativo para se avaliar isso. Através desse processo administrativo, o INSS avalia a situação do beneficiário e, ao final do processo, identifica se será possível manter ou se será necessário, de fato, cessar o benefício. Quem diz isso é o enunciado número 16 do Conselho da Previdência Social que traz a determinação que, nos casos de suspeita de fraude na concessão de um benefício do INSS ou um BPC Loas, não haverá suspensão nem cancelamento da prestação de forma direta e sumária. Ou seja, é obrigatório que, para esse tipo de cancelamento de benefício, de cessação de benefício, exista, antes de tudo, o devido processo legal. Quando eu digo, quando eu falo aqui em devido processo legal, eu quero dizer que é a apuração dos fatos através de um processo administrativo que correrá, provavelmente, por revisão de ofício da própria autarquia, do próprio INSS. Nesse procedimento, o beneficiário terá o direito de defesa e de apresentar provas que farão a sua defesa. Quando esse tipo de apuração é aberta contra o beneficiário, o INSS deve notificá-lo para ter ciência e apresentar a sua defesa. Sem essa notificação, o INSS não pode, de ofício, cessar o benefício do segurado. Agora, o beneficiário também precisa fazer a sua parte. Mantenha os seus dados atualizados perante o INSS, tanto o endereço residencial quanto os demais dados. Isso, pois o INSS pode te notificar e você não ter conhecimento, pois os seus dados estão desatualizados. Portanto, fique atento a isso. Mas, a qualquer momento, o INSS pode revisar um benefício? Não. Existe um prazo para o INSS revisar o benefício, e esse prazo é de 10 anos contados a partir da data da concessão do benefício. Ou seja, após 10 anos, o INSS, via de regra, não poderá rever o benefício, conforme determina a lei básica da Previdência Social. Lei essa, que em seu artigo 103, diz O direito da Previdência Social de anular os atos administrativos que decorram efeitos favoráveis aos beneficiários decai em 10 anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada a má fé. No parágrafo 1º desse artigo diz o seguinte No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo decadencial contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. E o parágrafo 2º diz o seguinte Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida de autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Ou seja, o prazo de 10 anos que impede a discussão de algumas revisões para os segurados do INSS também se aplica à própria autarquia para fazer as suas análises revisionais. Além disso, é importante frisar a exceção que consta no final do artigo que diz salvo comprovada a má fé. Ou seja, se restar apurada a má fé do beneficiário, esse prazo não vale. E o INSS poderá cessar, suspender, cancelar o benefício em qualquer tempo. Caso você tenha mais alguma dúvida ou precise de ajuda para planejar a sua aposentadoria ou resolver a sua situação junto ao INSS, não hesite em buscar a nossa orientação. Temos mais de 40 anos de experiência em benefícios junto ao INSS. Somos um dos primeiros escritórios digitais de advocacia do Brasil. Hoje, atendemos todo o Brasil e estamos presentes em mais de seis países. Será uma honra poder lhe ajudar. Por hoje era isso. E caso tenha ficado com dúvidas, lembre, pode clicar aqui no link da descrição. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima.